Olá, tudo bem com você? Está começando o RIT Notícias na web de hoje. Lembrando que estamos em todas as redes sociais. Dá o seu joinha pra gente. Um projeto do Rio de Janeiro quer recolocar quem passou dos 50 anos no mercado de trabalho. Profissionais experientes poderão se tornar estagiários ou consultores. O objetivo é aproveitar o capital intelectual dessa geração, combater o preconceito contra os mais velhos, resgatar a autoestima dos idosos e promover o convívio entre gerações. E a gente, claro, torce muito pra dar certo. Pesquisadores da Unicamp desenvolvem um método inédito para detectar o mal de Alzheimer. Um dos pesquisadores disse que a técnica analisa ressonâncias magnéticas baseadas em mais de 20 mil imagens de cérebros saudáveis e doentes. Em seguida, cria um sistema de inteligência artificial, onde um computador é capaz de apontar quais áreas estão em fase inicial da doença. O diagnóstico precoce segue como um dos maiores desafios da área médica. O Prêmio Americano de Fotografia, conhecido como Big Picture, anunciou os vencedores deste ano. Entre as fotos selecionadas está o abraço de um gorila. Olha que imagem linda! O animal está abraçando um homem. A outra foto é um urso nadando. Muito lindo esse registro também. Os cliques estão entre os melhores da categoria natureza. A competição premia fotógrafos em sete áreas. Os cliques foram feitos em um parque na África e em um santuário na Rússia. Peças da coleção egípcia do Museu Nacional do Rio de Janeiro, que foram recuperadas após o incêndio do ano passado, foram apresentadas ao público. Antes do incidente, o museu tinha a maior coleção de artefatos do Antigo Egito, da América Latina. A instituição alertou sobre as dificuldades na reconstrução do museu, causadas pela falta de verba. O espaço pegou fogo em setembro de 2018. E o trabalho de recuperação de peças e estruturas físicas ainda continua. E hoje eu vou encerrar com uma notícia importante sobre saúde. Mais de 32 milhões de pessoas ainda não se vacinaram contra a gripe após o dia de mobilização. Apenas 45% do público-alvo foi vacinado no dia 4 desse mês. A vacina da gripe este ano protege contra três subtipos graves da doença. Vale lembrar que a campanha vai até o dia 31 de maio. E o Ritmo Notícias na Web de hoje fica por aqui. Eu espero que tenham gostado. Nós estamos no GTV no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Ative as notificações do canal para ficar sabendo quando tem vídeo novo. Compartilhe os vídeos e dá o seu joinha para a gente. Hashtag partiu e a gente se vê amanhã. Tchau!